Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Antes, gostaria de dizer que eu já tenho mais de 30 anos no mercado financeiro, sempre trabalhando em bancos, sempre na área de produtos estruturados e área corporate, desde experiências no CCF, BNP Paribas, Caixa Geral, e ultimamente eu estava no Banco Fator como diretor de estruturação de renda fixa, até o mês passado. Então, como já não estou mais em banco, já posso falar o que está corrolando dentro dos bancos, o que eles estão pensando. Na verdade, o que está acontecendo hoje, e confirmo tudo o que foi dito, e as estatísticas do professor Carlos mostram isso, os bancos estão super conservadores, e hoje, metade do tempo das pessoas que trabalham em banco não estão fazendo créditos novos, estão renegociando créditos. Então, não é crédito novo que é um problema, a rolagem de crédito é um problema hoje. Então, os bancos não estão querendo rolar créditos, quer dizer, ou vão rolar com mais garantias, ou vão rolar com outra estrutura, ou pedem alguma amortização. Então, é isso que está acontecendo. Uma outra coisa importante é, o Bruno comentou, muitas quebras de covens, desses índices financeiros, porque o EBITDA caiu, a margem caiu, o dólar subiu. Então, nessas horas também, os bancos estão exigindo mais garantias para poder, e também FIS, para poder aceitar esses covens. Uma outra coisa importante para vocês, nesse momento, é que os bancos estão cada vez mais criteriosos no compliance, quer dizer, sempre teve compliance, mas hoje em dia não se faz nada sem o compliance da toda aprovação. a formalização está cada vez, está muito rigorosa na documentação, antes era mais flexível, agora não. E os dados das empresas, balanços, têm que ser bem atualizados. Ninguém trabalha mais hoje, por exemplo, em 2015. Dados de junho, em setembro já não valiam mais nada. Então, precisa-se ter dados atualizados, porque a cada mês é um cenário, é uma realidade diferente. Então, os bancos estão pedindo e necessitando de dados cada vez mais atualizados para poder analisar com mais segurança. Isso é o que realmente está acontecendo. Eu vou falar um pouco, assim, dos produtos mais bilaterais, como é que os bancos estão vendo, e depois, já foi dito bastante, o discurso do mercado de capitais, mas também um pouco da visão dos bancos. O bilateral é necessário para as empresas, eu acho que não é o início das empresas, é necessário ter uma alavancagem. As empresas que não são S.A., que não foram para o mercado, ainda têm que continuar no bilateral. Então, dentro do bilateral, tem que se procurar estruturas mais atrativas para os bancos. ou seja, se ele vai fazer uma cédula de crédito bancário, que é o produto mais padrão, tentar ver se tem recebíveis que sejam interessantes para dar como garantia. Se tiver algum imóvel que depois pode ser feito um CRI em cima, mas, inicialmente, pode ser dado em garantia a uma CCB, e aí, dentro dessa garantia, o banco pode ser mais flexível, porque se o banco tiver uma CCB com garantia de imóvel, ele pode emitir a LCI, então, aí, ele tem uma captação mais barata, então, ele gosta de ter imóvel como garantia, então, é um atrativo para os bancos. Tem a CCI, que é a série de crédito imobiliário específica também, que é interessante para os bancos, que já tem um recebível imobiliário. Para quem é exportador, logicamente, o produto mais interessante é o ACC, que é bem aceitado para os bancos, porque é o risco que é mais de performance. O adiantamento do contrato de câmbio é bastante aceito, então, e é mais barato para as empresas. Existem outras modalidades. O professor Carlos disse que caiu muito, quer dizer, os empréstimos diretos em dólar, a resolução 4.1.3.1. Isso, hoje, acho que só tem, só grandes empresas é que estão, tem possibilidade de tomar esse tipo de recurso. Essas pequenas e médias difíceis, os bancos aceitarem. Com relação a outras alternativas, acho que procurar também operações que dêem lastro para a LCA. Então, empresas que estão na cadeia do agronegócio, antes, até de fazer o CRA, que é uma operação maior que vai ao mercado, o produtor rural pode, por exemplo, emitir uma CPR. Então, a CPR já é um título que o banco pode contabilizar no próximo livro e dá para vender até para a pessoa física também. A gente já fez isso no fator, montou estruturas de CPRs. Tem uma estrutura também que é o CDCA, Certificado de Direitos e Créditos Agrários, também, do agronegócio, que é uma operação um pouco mais simples que o CRA, que também permite a emissão de LCA e dá para fazer uma distribuição mais privada. Então, são estruturas que é possível se fazer e tem atratividade para os bancos. Quer dizer, o banco, hoje, ele quer ter menos riscos e quer ter possibilidade de distribuir o máximo possível, mesmo sendo bilateral. Então, eu diria que para as empresas que estão muito no curto prazo e estão negociando com vários bancos, talvez uma coisa interessante é tentar fazer uma operação mais longa, com mais garantias, ou tentar fazer já para uma operação de mercado, ou fazer uma operação já sindicalizada com os bancos. Porque se você já negocia com um banco, já faz toda a formalização específica, a estrutura necessária, e aí se consegue também ter uma aprovação um pouco mais fácil do que o bilateral junto com cada banco. Eu diria que o viés realmente dos bancos é esse, quer dizer, serem extremamente cautelosos, nas rolagens estão dificultando, mas também tem um outro lado que é o seguinte, que os bancos também têm os problemas internos, que são as provisões. Então, e provisões significa perda de resultado. Então, quando uma empresa tem uma deterioração de risco, ela sofre uma perda de rate, que sofre mais provisão, porque é uma norma do Banco Central. Então, os bancos estão mais flexíveis no sentido de tentar ajudar as empresas nos reperfilamentos de dívida. Quer dizer, eu vejo que os bancos também não querem apertar demais, porque se não rolar ou exigir o pagamento, muitas empresas vão para a RJ, e a RJ é provisão de no mínimo 30 ou 50 ou até 100% do valor da operação. Então, é uma coisa que os bancos tentam evitar porque tem um reflexo direto no balanço. Então, existe aí uma alternativa ainda com os bancos de renegociação nos reperfilamentos de dívida que também está acontecendo muito. então, basicamente é isso, estou à disposição depois para as perguntas. É possível a captação via CRI para a criação de um fundo exclusivo para empresas ligadas a uma holding? Quem é que quer falar sobre isso? Vamos lá. É possível a captação para a CRI? É, para a criação de um fundo exclusivo para empresas ligadas a uma holding. Uma coisa bem específica. É possível, assim, você teria que entender... É possível. É, tem que entender, tem que entender o que é o ativo que vai gerar o lastro e a estrutura. Geralmente, um CRI, você tem uma CCI, você tem uma debênture, você pode ter, tem algum ativo que lastreia a emissão desse CRI. Mas aí, só entrando no detalhe específico da operação, aí tem que estar a turma de estruturação envolvida. Aí você pode estruturar o CRI, o CRI é a forma de fazer a captação, depois o resultado dos recursos, ele pode fazer uma outra estrutura que é o fundo. O mundo de operações estruturadas, ele é um universo, então é difícil você... É muito caso a caso. Só para fazer um parênteses aqui, a gente emitiu na XP, uma oferta de um CRA, por exemplo, para Júlio Simões e para Burger King. Então, vamos pegar o caso do Burger King, você olha e fala, pô, mas o Burger King é uma rede, fast food, o que tem a ver com agronegócio? Tem a ver que ele compra carne, então ele está inserido na cadeia, você monta toda uma estrutura em cima disso e viabiliza. Então, assim, operações estruturadas têm engenharia financeira envolvido. Isso é importante, porque, às vezes, tem empresas que não estão no setor agro, mas ele está na cadeia, de alguma forma ele fornece alguma coisa ou tem contrato com alguma empresa do agro e isso é que vai dar o laço para a emissão do CRA. Então, é importante saber que não precisa ser uma empresa do agro, tem que estar ligada à cadeia. O instrumento de dívida conversível, são uma possibilidade para pequenas e médias empresas? São usuais? Bom, para ser um... para pequenas e médias, primeiro, a empresa precisa ser SA, Capital Aberto, para poder fazer a emissão. Para fazer uma emissão conversível, ela tem que ter já um nível de governança, um nível de informações bastante completo, porque você vai estar acessando um outro tipo de investidor, é um investidor mais qualificado, ele quer conhecer a empresa em detalhes e quer conhecer as projeções que ela vai ter, porque praticamente, se é conversível, ela também está investindo quase que no equity da empresa. Então, a pequena e média tem que estar em um nível de governança que talvez não seja possível. Provavelmente, o melhor encaminhamento seria a interface com o fundo de venture capital ou private equity, que poderia considerar uma operação dessa de modo mais objetivo, dentro da sua linha e da atuação. Não é isso não. de venture capital e da atuação. Obrigado.